Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de projetos na escola. Eu sou a professora Carol e estou aqui com dois belíssimos convidados hoje, né, para nós falarmos de cenários da mobilidade urbana, a bicicleta na pandemia e possíveis heranças. Então eu quero apresentar para vocês o professor Belotto, que é coordenador do programa Ciclovida da Universidade Federal do Paraná, e também quero apresentar para vocês aqui o professor Nestor, que é da UTFPR. Isso, professor? Isso aí, bom dia, um prazer estar com vocês de novo aqui na TV Escola. Isso, isso mesmo. Então para a gente começar a nossa aula, né, vou passar para vocês a palavra para o professor Belotto aqui, onde a gente vai iniciar aí um pouquinho com vocês, né, sobre, contar um pouquinho para vocês aí o que é a mobilidade urbana, né, quais foram aí as heranças e que a gente possa permanecer com essas heranças aí, que a bicicleta trouxe para nós aí nesse período da pandemia. Isso, professor? Isso, obrigado mais uma vez pelo convite. Então a gente vai colocar um pouquinho sobre o que é a mobilidade urbana, a importância da bicicleta para essa mobilidade urbana, principalmente na busca da sustentabilidade, de uma mobilidade que seja mais saudável para todas as pessoas, e o que a pandemia nos trouxe de mudança nesse cenário. Então, começando, vamos trazer um pouquinho o que é a mobilidade urbana. Até alguns anos atrás, quem estudava o tema se referia a trânsito. Só que essa preocupação vinha só pelo trânsito de veículos. O trânsito é um fator gerado pela necessidade da mobilidade das pessoas. Então, o que é a mobilidade urbana, que é um conceito muito mais amplo do que trânsito? É a necessidade que todos nós conhecemos desde os nossos primeiros anos de vida, que é se deslocar pela cidade, poder transportar nossas cargas. Então, a mobilidade urbana é mais ampla que a questão do trânsito, porque o trânsito é um fator gerado pela necessidade de mobilidade, seja ela a pé, de bicicleta, de carro, no transporte coletivo. Então, a mobilidade urbana é isso. É a necessidade de a gente se deslocar para atender as nossas necessidades do dia a dia. Estudar, trabalhar, fazer compras, passear. A gente precisa da mobilidade urbana. Professor Beloto, então assim, quando a gente fala de mobilidade urbana, na verdade, só para ver se eu entendi tudo isso que você explicou e também se eles entenderam em casa, a gente está falando que para se locomover no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, não é somente de carro, a gente tem várias outras formas de se locomover. Várias opções. Então, a gente pode usar de todos esses veículos ou não usar veículo nenhum e ir a pé. Inclusive, a pé é uma forma também, né? É uma forma, a caminhada. E se a gente analisar, é a forma mais sustentável que existe e a mais antiga do homem se transportar. E antigamente também a gente tinha os veículos de tração animal, que hoje a gente quase não usa mais na cidade. Mas assim que o homem começou a se deslocar. Primeiro só a pé, depois em cima do cavalo, numa carroça, numa charrete, né? E como que foi esse modelo de mobilidade que a gente conhece e que domina a nossa sociedade contemporânea? Esse modelo que a gente conhece hoje em dia, ele começou a ficar mais forte justamente no período pós-segunda guerra mundial. Então, o que aconteceu nesse período quando acabou a guerra? Primeiro, foi um senso quase comum que os Estados Unidos eram o grande ganhador da guerra e deveria ser um modelo de sociedade, o modelo da sociedade capitalista como símbolo do sucesso das pessoas, poder adquirir bens de consumo. e o carro foi eleito o grande ícone disso, do sucesso da sociedade americana. Ao mesmo momento, a gente vivia o Fordismo. O que é o Fordismo? É um modelo industrial de viabilização de bens em série, de construções, que começou com o Henry Ford e se espalhou pelo planeta. Então, esse modelo americano, após o período que grande parte da Europa precisava se reconstruir, os países periféricos estavam num momento de desenvolvimento, daí de construção, né, da sua infraestrutura, e o automóvel virou esse símbolo e as cidades foram planejadas para favorecer ao automóvel. Ao mesmo momento, a gente vivia um momento de migração das pessoas do campo para a cidade, as cidades estavam inchando, aumentando. Foram instalando, principalmente, esses operários, essas classes mais humildes nas periferias da cidade e precisava grandes distâncias se deslocar. E assim surgiu esse momento, né, que a gente chama do planejamento carro-centro, quando o carro estava no centro do planejamento dessas cidades. E elas foram construídas para favorecer a venda de automóveis, a venda de combustíveis fósseis, por conta desses atributos que a sociedade buscava no momento. Os Estados Unidos, como modelo, o lema do tempo é dinheiro, então eu tenho que me deslocar mais rápido, o automóvel é o símbolo do sucesso. E daí vem aqui, algumas dessas ilustrações mostram esse momento ali, né, a indústria do Ford, que começou, ela não tinha uma variedade de veículos, que era o Ford preto, o Ford T.T. preto, mas a grande produção em série, aquele modelo americano de se viver, onde tinha carro, tinha televisão, tinha geladeira, e você tinha que comprar isso, começou com a sociedade americana, só que foi um modelo que o mundo inteiro buscou e gerou essa sociedade consumista, né, que o automóvel estava no centro disso tudo. E foi aumentando cada vez mais, né? Foi aumentando, as cidades foram se construindo dessa maneira, tanto na Europa, como no restante do planeta, e se criou isso que a gente chama de cultura do automóvel e o planejamento carro centro. E aqui a gente, nesse slide, a gente mostra alguns exemplos, onde, por exemplo, ali o primeiro é a Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra da Inglaterra durante muitos anos, né, a chamada Dama de Ferro, e que ela colocou uma frase, que para mim é totalmente infeliz, mas era o pensamento das pessoas, que ela colocava que o símbolo do fracasso era uma pessoa chegar aos 26 anos andando de ônibus. Então, aquele conceito que quem não tem um carro é um cidadão... Um fracassado. É um fracassado. Você não tem carro. Não tem... O Maluf, que também foi um político que teve grande influência aqui no Brasil, governador de São Paulo, ocupou várias funções públicas, ele colocava que os engarrafamentos eram símbolo do sucesso. Então, quanto mais carro tiver, é uma cidade mais evoluída, é uma cidade melhor. Em contraponto, por exemplo, ao pensamento do Maluf, eu trago um pensamento do Henrique Penhalosa, que foi um ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, e fez muito pela bicicleta, pela infraestrutura e pela sustentabilidade no transporte, onde ele coloca assim, que a sociedade evoluída não é aquela onde o pobre anda de carro, mas sim aquela onde o rico anda no transporte coletivo. Então, é um contraponto ao que o Maluf achava, que a cidade boa é aquela cidade cheia de carros e entubida de carro. E tem um ponto, Beloto, essa frase da Margaret Thatcher tem uma semiótica aí por trás, né? O século XX foi o século do petróleo, né? Dos combustíveis fósseis, né? E essa cadeia produtiva do petróleo tem uma simbiose com a cadeia produtiva da indústria automobilística. E esse foi o modelo de desenvolvimento, os nossos colegas são professores de histórias, né? Eles dominam isso aí. Esse foi o modelo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Getúlio Vargas, né? Naquela barganha lá da Segunda Guerra Mundial, da participação brasileira, trouxe a Companhia Siderúrgica Nacional. Precisa de aço, senão você não consegue estampar uma carroceria. E no planejamento do Getúlio, que aí o Juscelino Kubitschek, de 50 anos em 5, né? Ele levou a cabo, era a implementação da indústria automotiva no Brasil. Isso aconteceu aqui em São José dos Pinhais. Quando na década de 90 vieram Volkswagen e Renault, veio o que hoje a gente chama de sistemistas, né? O fornecedor de componentes eletrônicos, de pneus, e aí você tem todo um parque industrial articulado com base nisso aí. Então, o que a Margaret Thatcher estava falando, né? Ela estava mexendo com esse inconsciente coletivo, dizendo assim, compre um carro. Na época, a Inglaterra estava num período de recessão econômica. Compre carro, porque você vai comprar pneu, vai trocar óleo, vai pagar imposto, e nós estamos precisando disso. Isso aí, obrigado. E isso cada vez mais foi aumentando, né? No decorrer dos anos, né? A gente percebe que há uns anos atrás, como vocês citam lá, na Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, quando tudo isso foi o start, né? Sim. Era difícil comprar carro, né? Era uma dificuldade comprar carro, né? O pessoal que está assistindo aula, que não é dessa faixa etária, né? Que provavelmente estão estudando isso na escola, mas não vivenciaram isso, como nós também não vivenciamos, mas a gente sabe que há uns anos atrás mesmo, não era tão fácil comprar um carro, como é hoje, né? Então, hoje a gente tem muito mais facilidade de comprar um carro, né? Sim, e tudo isso foi acontecendo primeiro lá na Europa, e com alguns anos depois, umas duas décadas, toda essa questão que aconteceu na Europa veio para cá. Lá no final dos anos 60, 70, que eles começaram a ter os problemas com o inchaço do número de veículos nas cidades. Aqui no Brasil foi depois dos anos 90, na virada para os anos 2000, que a maioria da população comprou carro. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, até o final da década de 70, Curitiba tinha um carro para cada oito habitantes. Hoje nós temos um carro para cada 1,3 habitantes. Quase um carro por pessoa na cidade. E isso tudo foi resultado desse planejamento urbano, os políticos trabalhavam para isso, e criou-se essa cultura de vamos planejar a cidade para obrigar as pessoas a usar o carro, a vender, como o Nestor falou, vender pneu, vender combustível, vender... A investir no carro, né? Na verdade. A investir no carro. Só que alguns anos depois, nós começamos a ser vítima desse modelo, porque o excesso em qualquer situação acaba causando problemas. Então, as cidades encheram demais de automóveis. Aquele transporte que o carro era o símbolo de se transportar rápido, porque tempo é dinheiro, as cidades ficaram congestionadas, mesmo que o carro começou a levar muito tempo para se deslocar, começou a ter muito acidente de trânsito, muitas pessoas morrerem, sequeladas com os acidentes, as cidades começaram a ficar poluídas, que foi outra questão que, no início do carro, ele foi colocado como saneador das cidades. Nova Iorque, na virada dos anos 1800 para 1900, ela tinha em torno de 400 mil cavalos na cidade. Imagine como eram as cidades com os dejetos dos cavalos. Os cavalos morriam, as pessoas abandonavam na rua. E quando surgiu o automóvel, tem algumas manchetes daquela época em Nova Iorque, falando que chegou o automóvel para sanear as cidades, para limpar as cidades. E, alguns anos depois, o excesso de automóveis é a principal fonte poluidora da cidade. Então, ele começou para limpar a cidade e depois se tornou... Então, toda essa cultura do automóvel está representada naquela tirinha ali do Calvin, onde ele fala para a mãe, mãe, você pode me levar na cidade ou no centro hoje? Ela fala, mas para o que, Calvin? Está um dia lindo hoje lá. Para o que você acha que as pessoas têm pés? E ele coloca, para pisar no acelerador. Então, é a cultura que se estabeleceu e para a gente mudar isso não é tão fácil. Então, o que eu vinha falando aqui está na ilustração agora, que o excesso de carros começou a trazer esses prejuízos, congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição. Então, existe até um ditado que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E isso acontece também com o veículo. O veículo é uma boa, ele em muitas situações ajuda, facilita a nossa vida. Nós somos ciclistas, mas temos carros também, muita situação. Só que tem momentos que você pode ir de bicicleta, principalmente quando você está sozinho, não precisa carregar muitas coisas. Então, a gente tem que equilibrar mais a cidade. Esse é o grande segredo. E é interessante, né, professor Beloto e professor Nestor, que a gente vê que as pessoas, né, os indivíduos hoje no geral, né, tem essa parte da cultura mesmo e do comodismo com relação a isso, né. Eu percebo isso. Eu também sou da educação física, gosto de pedalar, gosto de correr, gosto de caminhar, gosto de fazer atividade física, mas a gente percebe que a maioria das pessoas tem o carro também, claro, como disse o professor Nestor, né, desculpa, professor Beloto, mas a gente faz essa questão de acaba utilizando o carro quando necessário, mas a gente também faz o meio termo entre as outras formas de mobilidade, né, urbana. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas se acomodam no sentido assim, né, de que a maioria das pessoas, eu acredito que, vocês que sabem muito melhor do que eu sobre isso, mas eu acredito que 99% das pessoas, aquela situação assim, você tem um mercado na esquina de casa, você não vai a pé no mercado, você pega o carro pra ir no mercado. Às vezes, não digo que é a esquina de casa, mas que seja ali, 500 metros da sua residência, né, então as pessoas normalmente não vão a pé, pegam o carro pra ir no mercado ou, né, passam no mercado antes de chegar em casa justamente pra não ter que ir a pé, né, então, não sei se isso realmente é real, acontece isso. Sim, e tem até uma situação que a pessoa, ah, eu não tenho tempo de ir na academia, de correr no parque, eu não tenho tempo de pedalar, mas esses pequenos deslocamentos, como inclusive ir pro trabalho, né, até 10 quilômetros, né, Beloto, a bicicleta é muito eficiente no ganho de tempo e também na promoção do bem-estar. Às vezes a gente chega e fala, não tenho tempo, mas, poxa, se eu rodar 10 quilômetros pro meu trabalho na ida e 10 quilômetros na volta, eu fiz que 20 quilômetros por dia, 100 na semana. Sim. Quando é possível, né, o tempo. Isso já dá um ganho na saúde mental e na saúde do corpo também. Claro. E assim, professor, até aproveitando a deixa disso que vocês falam agora, foi isso que me motivou a começar a me envolver com a bicicleta, a estudar a bicicleta, quando, na época, eu coordenava o Programa de Qualidade de Vida da Universidade Federal e a gente fez uma pesquisa de hábitos de vida. E a gente viu isso no início dos anos 2000, que 65% das pessoas eram sedentárias. E a desculpa de todo mundo pra não fazer atividade física era porque não tinha tempo, isso que o mestre está falando. E ao mesmo momento, essas pessoas perdiam, em média, duas horas, duas horas e meia por dia dentro do carro ou dentro do ônibus. E daí, na época, eu comecei a me questionar, poxa, mas não faz atividade porque não tem tempo, eu fico duas horas dentro do carro. A bicicleta, a caminhada, é a opção pra você pegar e já atender a tua necessidade de deslocamento fazendo uma atividade física. E foi nesse momento que eu despertei pra questão e comecei a me envolver. Bom, essa ilustração aqui mostra um pouquinho que a maioria dos gases poluentes das nossas cidades hoje vem do transporte. Até uns anos atrás vinha da atividade industrial. Hoje, a questão industrial, questão de avanço tecnológico, de fiscalização, eles melhoraram muito as emissões deles. E, com o excesso de carros, passou a ser os automóveis as maiores fontes poluidoras das nossas cidades na questão atmosférica, com a poluição de vários gases poluentes. E o CA2, que é um gás de efeito estufa que contribui com o aquecimento global, que é um dos grandes problemas que hoje a gente tem na nossa humanidade, é tentar reverter isso que já está nos causando diversos problemas, agravando as intempéries climáticas. E a previsão é que cada vez vá se agravando se a gente não reverter esse nosso estilo de vida. E como que é a mobilidade hoje no Brasil? 41%, vejo que a maioria das pessoas usam a caminhada como deslocamento, porque a maioria dos deslocamentos na cidade são esses deslocamentos curtos, essas pequenas viagens que a professora levantou agora, eu vou até o mercado, até a farmácia, são feitos a pé. No transporte coletivo, em torno de 28%. No automóvel, 25%, 4% de motocicleta e 2% de bicicleta. Essa é a média nacional do Brasil. Assim, existe até a lógica em relação à bicicleta. Nas grandes cidades, o uso da bicicleta é menor. E nas pequenas cidades, o uso da bicicleta é maior. Por quê? Nas pequenas cidades, muitas delas nem oferecem o transporte coletivo, e as distâncias são menores, o próprio trânsito é menos carregado, as pessoas se sentem mais confiantes a andar de bicicleta, mas essa é a média do nosso país como um todo. E a reflexão que a gente traz aqui é, por exemplo, assim, só 25% das pessoas, um quarto, que usa o automóvel para se deslocar. E na sua grande maioria, esses automóveis são monocupados. O que é monocupados? Com uma só pessoa dentro. E a maioria dos recursos investidos nas cidades são para esses 25%. Eles teriam que ser esses investimentos mais equilibrados. investimento nas calçadas para as pessoas caminharem. Inclusive, pouquíssimas é uma coisa que a gente defende há anos, que teria que se mudar essa legislação, que, por exemplo, a obrigação de construir a calçada e manter ela é do proprietário do terreno. O que que isso vem ocasionando? Calçadas despadronizadas, então um faz de um jeito, o outro faz de outro, alguém arruma, o outro não arruma. E o poder público é responsável por fazer, tentar deixar lisinho a passagem do automóvel, que é dos 25%. Aí o poder público vai lá e faz. Mas para as pessoas andarem, o poder público não investe. Então é algo, uma reflexão que a gente tem que mudar nas nossas cidades. O próprio investimento para a bicicleta ainda é pequeno. a gente já fez várias pesquisas para ver o que que favorece o uso da bicicleta, o que inibe. E a maioria das pessoas, principalmente nas grandes cidades, tem medo da exposição no trânsito. Elas não têm coragem de sair disputando espaço com os automóveis. Então, se não se fizer uma infraestrutura segura, para ela, inclusive existe um conceito que é europeu, que fala que uma infraestrutura é boa, é viável para todos. quando um pai consegue deixar seu filho de 10 anos tranquilamente e ir para a escola sozinho de bicicleta. Pensem na nossa realidade hoje que pai que deixa seu filho de 10 anos e ir para... Não deixa. Nem a peste que não deixa mais hoje, porque hoje em dia está perigoso. Para a escola... É, então tem a segurança de trânsito e a segurança pública que também no nosso país infelizmente... Mas, professor Beloto, pegando esse gancho aí, só antes de a gente continuar, né, quando se fala de... a questão da porcentagem ali, né, que a gente acha interessante, essa questão do investimento, né, que de repente o investimento maior é para os automóveis que justamente tem uma porcentagem menor, né. Mas, eu queria que vocês falassem um pouquinho antes de a gente continuar, aqui em Curitiba, né, que é uma capital, uma cidade grande, o que vocês acham que é... Porque eu sou um pouco ciclista, posso me considerar um pouco ciclista, pedalo, né, às vezes, mas a gente percebe que existem poucas ciclovias aqui em Curitiba, existem poucos espaços seguros, como o Nelson citou, porque realmente a gente percebe que eu, principalmente, acho perigoso a gente andar realmente disputando com os carros, né, porque a maioria dos veículos não respeitam os ciclistas. Eu acho até interessante que a gente comenta isso com outras pessoas que pedalam, né, a gente que é que pedala, quando a gente está no volante, a gente vê um ciclista, a gente presta mais atenção, a gente afasta, a gente respeita, a gente, né, agora quem não pedala parece que não tem essa visão de respeitar o ciclista que está ali pedalando na via pública, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, como que é essa questão aqui em Curitiba, na nossa cidade, que com relação à estrutura de ciclovias, a porcentagem é pequena, como que é, deveria ser mais? Olha, se a gente pegar em números absolutos, vamos dizer assim, né, a quilometragem de ciclovias de Curitiba, comparado com outras cidades, está razoável, estaria na média. O problema que a gente tem aqui é que boa parte dessa estrutura cicloviária, né, Beloto, ela é uma herança do planejamento da década de 90, que era a interligação entre os parques, né, que era o paradigma da época, eu não estou dizendo que o pessoal não sabia planejar, não, naquela época a bicicleta era vista, né, no Brasil, lá fora, né, nos países da Escandinávia, nos países baixos, na Bélgica, não, mas no Brasil era vista como um aparato de lazer. Então, você fazer ciclovias interligando os parques, na visão da época, fazia sentido, né, então, de uns anos pra cá nós tivemos a implementação das vias calmas, né, nas estruturais ali do lado da canaleta do ônus expresso, que aliviou bastante a questão do centro, inclusive aqui na frente a gente tem uma na Avenida João Goberto. O que falta em Curitiba comparado com outras capitais, por exemplo, São Paulo, né, Florianópolis, Recife, que tem um planejamento urbano caótico comparado com Curitiba, são mais interligações e mais caminhos por dentro da cidade, pra que elas também sejam funcionais, pra quem quer usar a bicicleta pra trabalhar ou pra ir pra escola, pra ir pra faculdade, né, então, ah, eu vou pela, via calma da 7 de setembro, mas eu preciso virar na Brigadeiro Franco pra chegar lá no Rebouças, aí não tem infraestrutura cicloviária, isso a gente precisa atentar mais aqui na nossa cidade. E até puxando um pouco pra nossa cidade que vocês estão abordando aqui, Curitiba, por exemplo, Curitiba tá justamente dentro dessa média nacional, Curitiba tem em torno de 2% de uso da bicicleta na sua população e a gente poderia aumentar muito isso, por exemplo, alguns países que são vanguarda nisso, como a Dinamarca, Suécia, Holanda, tem em torno de 30, 40% da população usando a bicicleta como principal meio de transporte e tem algumas comparações, algumas pesquisas que mostram o que eles têm ganhado em contrapartida com isso. Primeiro, uma cidade muito mais fluida, sem congestionamentos, menos carros na rua. Segundo, se a gente avaliar a saúde da população nesses países tem muito menos incidência de doenças crônicas, de obesidade, problemas que vêm principalmente da falta de atividade física e essas cidades resolvem isso também com a sua mobilidade urbana já é uma ferramenta de promoção de qualidade de vida. E outro dado nesse sentido, Beloto, que esses estudos que vocês demonstram que, claro, tem investimento no orçamento da cidade, que nunca tem folga, mas assim, tem investimento no orçamento da cidade para que você faça infraestrutura cicloviária, mas esses estudos mostram que o ganho, o que você alivia do sistema público de saúde, paga com folgas o que você investiu na infraestrutura cicloviária, então é um ganho duplo, tanto da saúde dos cidadãos, que é o mais importante. Até porque você promove a atividade física, a prática da atividade física. Então o que é isso? Então daquele conceito que a gente começou da mobilidade urbana se derivou um conceito que a gente chama de mobilidade sustentável, uma mobilidade que seja mais amiga do meio ambiente. Dentro dela tem o recorte que a gente fala da mobilidade ativa, e a mobilidade ativa é aquela mobilidade que você faz com a sua própria força, com a força da energia humana. Então é o caminhar, o andar de bicicleta, o próprio transporte público tem também essas virtudes, porque você faz um pedaço andando a pé para pegar o ônibus. Às vezes você tem que dar uma corridinha para não perder o ônibus. Para não perder o ônibus, daí já aumenta esse fator. Então a mobilidade urbana, que é o que está lá em cima, ela se divide nessa, mobilidade focada no automóvel, e depois começou a ter essa vertente de apoio à mobilidade sustentável, vamos apoiar mais o transporte coletivo, vamos apoiar a bicicleta como opção de transporte, a caminhada, e o grande segredo é uma cidade mais equilibrada. Inclusive a ONU, escolheu nos anos 90, a bicicleta como esse símbolo, o meio de transporte mais sustentável do planeta. Então a gente trouxe até umas figurinhas ali, tem uma bastante curiosa ali, que eu não sei como aconteceu aquilo, mas em algum momento alguém descartou uma bicicleta e a árvore cresceu e a bicicleta ficou dentro da árvore. Então é lógico que não é uma coisa tão bacana para a saúde da árvore, mas a minha ideia ali foi mostrar como a bicicleta consegue interagir com o meio ambiente e não matar ele e deixar o meio ambiente intacto. É, uma situação inusitada também. Isso, inusitada. Então a opção da bicicleta e a mobilidade ativa e as várias possibilidades que daí também acaba interagindo com a questão da acessibilidade, que é uma cidade boa para todos, para crianças, para idosos, para cadeirantes, pessoas com deficiência. então se uma cidade for acessível, for boa para essas pessoas com mais dificuldade, ela será boa para toda a população. Então, essa que é a questão. E daí, durante a pandemia, a gente teve algumas mudanças, né, que fortaleceram a questão da bicicleta, que daí o Nestor aqui vai comandar e a gente vai... Você não passa a bola, mas você passa o passador de slides. É, o controle, não é o bastão, a bola, mas é o passador de slides. Então, gente, na verdade é interessante, né, a gente fazer essa relação aí, né, antes do professor Nestor aí continuar, mas a gente fazer essa relação, né, de o que é essa mobilidade urbana, né, que o professor Beloto explicou muito bem, né, até com números e porcentagens e tal, e daí também agora fazendo essa relação, né, professor Nestor, do que que teve esse avanço, essa melhoria, esse aumento com a pandemia, né, com a vinda da pandemia, muitas coisas mudaram, inclusive até o uso da bicicleta, né? Sim, é, a gente tem que partir do ponto de vista, né, dois anos de pandemia, todo, né, todo o impacto que teve na sociedade, mas a gente precisa também se ater nas boas heranças que ficaram. Por exemplo, nós professores, né, a digitalização, né, da escola, todos nós tivemos que aprender a aula remota e coloca, né, no Moodle da UTFPR, da Federal, coloca no dia a dia educação, então a gente teve que correr atrás disso aí, na cidade do conhecimento, né, que vocês têm aqui também. Ok, então, olha o panorama que a gente viveu, né, o mundo inteiro foi obrigado a usar máscaras, até usei a figurinha lá, né, mobilizou-se toda a cidade, né, para um esquema de vacinação, a gente teve o pavilhão da cura lá no Parque Barigui, e aí a tua pergunta, por que a bicicleta? Né, então a gente se viu numa situação que precisava do distanciamento social, mas as pessoas ainda precisavam se deslocar para trabalhar, as escolas, as universidades fecharam, né, mas parte da sociedade continuou saindo de casa para trabalhar, né, aquele rodízio dos serviços, etc e tal, e às vezes a pessoa ou não podia ou não tinha carro, para ir sozinho como o Beloto chamou a atenção da gente, né, o transporte coletivo estava disponível, mas passou um bom tempo em todas as cidades e Curitiba não foi diferente e com a capacidade reduzida para justamente manter o distanciamento social. E era uma das questões que falavam no início da pandemia, que eu me lembro, né, que falavam muito o pessoal da saúde principalmente, que era um dos lugares que eram mais propícios de a gente pegar o vírus era dentro do transporte coletivo, né, então viu muito isso, então eu acho que também, isso também fez com que as pessoas pensassem melhor, né. É, porque mesmo com a frota reduzida, quer você queira ou quer não, somente Curitiba, uma cidade fria, no inverno, tem que fechar a janela e tal, havia essas circunstâncias, né, aí eu até peguei umas imagens aí, né, por exemplo, o que a gente usou, a gente viu bastante, né, os entregadores, aplicativo, comida, o bike courrier, né, que leva a coisa, todo mundo ficou de home office, então leva esse documento aqui, leva, né, aquele produto ali, as pessoas indo para o trabalho, né, olha, o cara ali com a roupinha, né, de batente, né, indo para o trabalho de bicicleta, ciclovias temporárias, né, porque com o aumento da demanda, né, justamente essa questão, as pessoas, como você falou, as pessoas não se sentem seguras, então a prefeitura foi lá e traçou, né, ciclovias temporárias para que as pessoas utilizassem a bicicleta, se sentindo seguras, então esse panorama, terminou levando naturalmente a demanda, demanda para a bicicleta como uma solução, e além disso, né, para, como a gente já comentou, para promover a saúde mental, né, e a saúde do corpo também, né, aquela coisa, bom, já que eu vou ter que sair de casa mesmo para trabalhar de máscara ali, aquela coisa toda, né, durante a pandemia, pelo menos eu vou fazer isso arejando a minha cabeça, né, então, como é que o poder público, ele respondeu a essa demanda? Eu peguei mais duas imagens aí, uma, as ciclovias temporárias, Bogotá foi um exemplo, né, a Bogotá que o Beloto falou, né, que instalou uma malha cicloviária temporária fantástica, o incentivo também às bicicletas compartilhadas, né, ah, eu não tenho uma bicicleta, é um investimento relativamente alto, dependendo do modelo, né, então assim, não, mas tem uma aqui com curso acessível de aluguel, tal, para você ir trabalhar, tal, aquela coisa toda, foi uma das respostas também. Essa foi outra questão, desculpa, Alistor, mas é uma outra questão que, parece que em algumas capitais isso deu certo, e outras nem tanto, né, porque aqui em Curitiba tinha uma época, né, a gente está falando aqui, porque a gente está aqui, mas a gente sabe da realidade de outras capitais também, mas aqui em Curitiba tinha uma época, uma estrutura dessas bicicletas, que daí depois parou, né, não teve mais, né, e daí eu fui até esses tempos, no ano passado, ano retrasado, para o Rio de Janeiro, e achei muito interessante lá no Rio de Janeiro, que é muito forte essa questão das bicicletas, nos locais, assim, né, você pega a bicicleta pelo aplicativo, depois devolve, pega outra e tal, então assim, por que será que, por exemplo, aqui em Curitiba isso não deu certo, não funcionou? Seria mais um modelo de negócio, né, um dos diferenciais é que, esse sistema compartilhado, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, você retira a bicicleta, num bicicletário, né, e devolve no mesmo bicicletário, em outro bicicletário, o bike station, como eles chamam, né, aqui em Curitiba você largava a bicicleta, em qualquer lugar, em qualquer lugar, e isso, acho que a sustentabilidade financeira da iniciativa atualmente. É, até porque daí teve muito problema mesmo do pessoal estragar, né. Mas do ponto de vista cultural, foi um sucesso. Sim, vários colegas, isso foi antes da pandemia, inclusive, foi antes da pandemia. Vários colegas falavam, poxa, você sempre vem na UTF-PR aqui de bicicleta, eu tô vindo também com essa bicicleta compartilhada. Foi um incentivo. Olha, se eu engrenar, eu vou comprar a minha bicicleta, né. E até uma notícia que a gente teve do pessoal da prefeitura, é que em Curitiba tá pra retomar isso aí, tá pra, ser concluída a licitação, só que agora vai ser o modelo diferente, que a gente já experimentou aqui, que não tinha uma estação fixa, agora vão ser com estações fixas, que é o modelo lá do Rio de Janeiro, que você falou. E todas as cidades que funcionaram também, e daí tem a ver com o modelo de negócio também, que o Nestor colocou, elas têm algum patrocínio privado, pra ajudar a bancar, e o sistema ficar mais barato, interessante tanto pro investidor, pro empresário que tá colocando o funcionamento do sistema, como pra aquele usuário de bicicleta. Então, a notícia é que Curitiba, em breve, deve ter esse sistema, que a gente entende com um grande avanço, como o Nestor comentou, principalmente pra aquelas pessoas que não têm a bicicleta, ou que habitualmente não usam, e têm a oportunidade da bicicleta compartilhada, começar a experimentar e usar. E a maioria começa a usar, e acaba adquirindo a sua própria, porque vê que é viável, acaba gostando. É, porque é uma forma de incentivo e de motivação, justamente como vocês citaram. A pessoa começa a pegar aquela bicicleta, e daí ela se motiva, de repente, a adquirir a sua. É, pra atender uma demanda que surgiu na pandemia, já começando falando das heranças. Olha esse estudo que eu consegui, né? Um artigo mostrando, né, em várias cidades ao redor do mundo, como a demanda pela bicicleta subiu na pandemia, e como isso foi atendido. Aquela curva, né, aquela linha preta que tá subindo bastante, ela como o número de espaços e iniciativas que foram dadas à bicicleta como atendimento à pandemia. Você vê que cresceu exponencialmente, né? Vamos dizer assim, né? Então, possíveis legados da pandemia. Então, eu coloquei na tela aí novamente, né? Então, ciclovias temporais, né, de lazer, né, no domingo, no final de semana. Aquelas ciclovias temporárias, né, que tiveram um uso bastante intenso na pandemia pra aquela pessoa que usa pra trabalhar, que usa pra ir pra faculdade, pra escola, elas se tornarem permanentes, que foi uma demanda da sociedade, né, que se concretizou ali, né? O diagnóstico, não se faz gestão, né, em qualquer, sem diagnóstico, sem números, né? Então, ter sistemas de diagnóstico, pesquisas de origem e destino, como a Ciclo Iguaçu, o próprio programa ciclovida já fizeram, pra poder subsidiar o gestor público. Não, eu vou passar uma ciclovia aqui porque eu tenho o diagnóstico, né? A integração, né, com outros modais de transporte urbano, né? A inserção da bicicleta no planejamento urbânico, não ficar só naqueles 25% do carro que o Beloto chamou a atenção da gente, né? Vamos lá, e inserir isso também no planejamento escolar, que pode ser o tema de outra conversa nova, né? Como é que a gente leva tudo isso para a escola, né? A gente tá à disposição, né, Beloto? É. É, inclusive nós estamos conversando já pelas videoaulas, né? Isso, é isso aí, né? Já é um pontapé inicial aí, né? É. Tem outra imagem interessante, né, comparando o que ficou da pandemia, né? Então, várias cidades ao redor do mundo, esse gráfico que tá mostrando, ele faz um comparativo do começo da pandemia em 2020 e 2022, né? Então, o que é que ficou? Então, algumas cidades, as que estão mais à esquerda no gráfico aí, vejam que aumentou o uso da bicicleta em relação a 2020 no começo da pandemia. Então, as pessoas utilizaram a bicicleta e ela ficou, né? Vamos lá. Mas o que é que é necessário para isso, né? O que é que a gente precisa? Como eu já citei, colocar a bicicleta no planejamento urbano. A cidade de Curitiba tem um plano cicloviário que foi aprovado, né, na Câmara dos Vereadores, proposto pela administração municipal no ano de 2018, né? Onde, na concepção desse plano, há várias interligações, como aquela que eu citei. Poxa, eu estou aqui na sede e quero virar na Brigadeiro. Esse tipo de interligações estão previstas. Então, de fato, executar esse planejamento e a infraestrutura necessária, né? Outras imagens que a gente pode ver aí, a interligação com o modal, essa imagem é do Rio de Janeiro, né? Então, o metrô no Rio de Janeiro, dá para ver ali pelo bolo e bolo e tal, né? Então, o metrô do Rio de Janeiro já permite em alguns vagões que a pessoa entre com sua bicicleta. Instalação de paraciclos para interligar com o transporte coletivo. A outra imagem é daqui de Curitiba mesmo, dos terminais urbanos, né? Enfim, levar para a escola, como eu falei, olha, o Detran do Rio Grande do Sul tem uma ação de educação dentro das escolas, né? Porque o trânsito brasileiro, já mostrou aqui, os centros de formação de condutores são eficientes? Sim, né? São previstos na legislação de trânsito. Mas o ideal é que essa educação para o trânsito, como esses países que nós citamos, na Holanda, né? Na Escandinávia, na Dinamarca, a educação para o trânsito começa em cada uma das disciplinas. O professor de ciências, em algum momento, ele fala de mobilidade, né? A professora de educação física fala de praticar atividade física no dia a dia, né? A interdisciplinaridade ali. Exatamente, né? Então, e outro objetivo que se tem é a chamada cidade dos 15 minutos, que o Peloto estava falando aqui, e você também chamou a atenção, tem vários deslocamentos que são curtos. Sim. Então, com essa intermodalidade, com os modais ativos, será que eu consigo, essa é a ideia, Paris está com esse planejamento de se tornar uma cidade de 15 minutos. Então, meu deslocamento para ir no supermercado, como você falou, para ir na padaria, para ir ao meu trabalho, levar meu filho na escola, se a gente conseguir fazer tudo isso em 15 minutos, a gente libera quatro horas diárias da nossa existência, como o Peloto falou, foi a motivação inicial do ciclo vida, né? Enfim, então a pergunta final que a gente deixa aí para vocês, a escolha é nossa, qual é a cidade que nós queremos? Não adianta demandar só o gestor público, o gestor público ele tem que ecoar as demandas da sociedade, mas a sociedade tem o que a gente chama, né Beloto, a massa crítica, a gente tem que usar a bicicleta, tem que pedir por calçadas uniformes, para fomentar a caminhabilidade, e com isso tudo, sensibilizar os gestores públicos em todo o país, não apenas em Curitiba, para que a gente tenha uma mobilidade sustentável e ativa. Sim, e que esse hábito pós-pandemia fique para sempre, né? Que acho que é isso que é o nosso objetivo principal aqui, né? Fique, né? Que seja dentro de tanta coisa ruim que a pandemia trouxe, que essa seja uma coisa boa, essa reflexão da mudança, desse hábito da mobilidade urbana, da valorização da bicicleta, e daí nessa pergunta que o Nestor colocou ali e nas figurinhas, realmente a escolha é nossa. Isso mesmo. Nós que vivemos nas cidades, a gente tem que fazer essa pressão, digamos, positiva, proativa, para que os gestores públicos desenhem a cidade para nós e para as futuras gerações. Então, nós queremos uma cidade entupida de automóveis, ou nós queremos uma cidade com mais áreas verdes, mais espaços de convivência, e é uma troca, uma decisão que a gente tem que ter, que parte da sociedade que o que a sociedade quiser, futuramente, os gestores públicos vão ter que implantar. Isso mesmo. A gente queria... Depois a gente vai deixar aí um pouquinho o contato de vocês, que vocês deixaram ali os e-mails, se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a questão até do programa Ciclo Vida. Isso. E dizer assim, nós somos pesquisadores, extensionistas, a gente trabalha com a extensão universitária. E o que é extensão universitária? É a universidade sair dos seus muros e interagir com a sociedade. E a gente está à disposição, né, Nestor, para auxiliar as escolas que quiserem fomentar isso, a gente organizar alguma palestra, alguma atividade, a gente está à disposição. Isso mesmo. Então, eu queria agradecer, em nome da Secretaria Municipal da Educação, o professor Nestor, o professor Beloto, muito obrigado. Acho que a aula foi muito legal, a gente trouxe aí muita bagagem, muito conhecimento, muita conversa gostosa aqui entre nós. E a gente queria só que vocês deixassem aí um recadinho aí para o pessoal, além da escolha, deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo para a gente finalizar, por favor. Bom, eu queria deixar uma mensagem que aqueles que quiserem, é só ver o nosso site, ciclovida.ufpr.br, nós temos um simulador que ele mostra as vantagens do uso da bicicleta, então qualquer pessoa pode fazer a simulação. Eu moro 5 quilômetros, se eu for duas vezes por semana trabalhar ou estudar de bicicleta, quanto que eu vou deixar de poluir, quanto que eu vou economizar financeiramente, quantas calorias eu vou queimar com essa atitude. para a gente fazer uma reflexão e ver algumas vantagens do uso da bicicleta. Essas são algumas vantagens pessoais, mas, por exemplo, a questão da poluição, ela transborda para o benefício coletivo, que vai ajudar toda a sociedade. É isso. Professor Nestor, um recadinho aí, por favor. Bom, agradecer novamente o convite, né? Quem estiver interessado nesse tema, tanto a Universidade Federal do Paraná como a UTFPR, tem vários programas de pós-graduação, ah, eu quero fazer um curso de extensão, eu quero fazer mestrado, doutorado, nesse tema que vocês estão discutindo. As duas universidades têm a pós-graduação. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Viva a PAC. Viva a PAC. Viva a PAC. lvoa PIC.